O que é a cultura renascentista? No continente, a cultura renascentista vivia um momento de maior esplendor. Enquanto isso, a sociedade inglesa ainda levava um estilo de vida tipicamente medieval. Durante o reinado da dinastia Tudor, o renascimento se manifesta com maior intensidade na Inglaterra. Na literatura, Erasmo de Roterdã publica de Tivitat e Morum Puerilium, definindo os modos civilizados da conduta em sociedade. Um verdadeiro manual de boas maneiras que se estende à forma de estar também à mesa. A evolução daquilo que hoje nós chamamos de cerimonial é de responsabilidade na época da corte da Borgonha. As mesas de banquete desta corte ditaram os moldes para todas as outras cortes da Europa. E assim, a Inglaterra aderiu aos padrões da Borgonha e introduziu os jantares cenográficos em sua corte. Animais mitológicos, deuses do Olimpo, batalhas, jardins e carros alegóricos decoravam os salões de banquetes que naquele país foram chamados de banquet stuffs. Os banquet stuffs eram os lugares especiais para essas recepções e geralmente eram fora do ambiente dos palácios e dos castelos. No início do período elizabetano, Sir John Tyne, a sua mansão de Longleaf House, constrói uma série de pequenos cômodos destinados a combinar os prazeres da mesa com os prazeres do espírito. Mais tarde, William Sherrington manda edificar uma torre com duas salas de banquete em Lacocque Abbey. A partir então da década de 1530, a palavra banquet passa a designar esse tipo de construção arquitetônica e a palavra fista, ao invés, passa a designar o banquete em si. Deste modo, a mesa de jantar, um simples retângulo de madeira maciça, é a protagonista de uma das maiores revoluções da época. Os hábitos à mesa tornam-se mais e mais sofisticados e rompem, assim, com a rusticidade medieval, escrevendo as primeiras linhas daquilo que nós chamamos de etiqueta e de gastronomia modernas. Na virada do século XV para o século XVI, ainda não havia distinção, por exemplo, entre facas de trinchar e facas de mesa. Os demais talheres também não eram comuns e a maioria dos comensais comia com as próprias mãos, segurando os alimentos, pedaços de carne, pães, etc., com dois dedos da mão esquerda e cortando as carnes com a mão direita. E, obrigatoriamente, um convite para o jantar significava que cada comensal deveria levar os seus próprios talheres carregados no bolso, nas bolsas, no caso das mulheres, que eram exibidas, inclusive, como joias. O uso do garfo representa, para a culinária, aquilo que a perspectiva foi para a pintura renascentista, uma enorme revolução. Ele foi introduzido pelos italianos e, no início, possuía só dois dentes. E, por isso, foi apontado, inclusive, como um objeto demoníaco. Mais tarde, já com os quatro dentes, como nós conhecemos hoje, o garfo substitui a colher como o protagonista das mesas e cujo reinado devia-se à preferência medieval pelos pratos ensopados. Na Inglaterra, já, James I usava diariamente o garfo. Mas, após a sua morte, em 1625, quase ele não deixa seguidores. Foi somente um século mais tarde, por volta de 1725, que o garfo tornou-se um objeto popular na Inglaterra, quando cerca de 10% das famílias inglesas já fazia o uso de garfos e facas em suas próprias casas. Outro objeto interessante também foi o guardanapo, que substituiu as bordas das toalhas, os cachorros que transitavam pelos salões dos banquetes, onde as mãos eram limpas na pelagem, e as próprias roupas e aquelas dos vizinhos. O guardanapo deixa de ser um mero elemento decorativo e a sua função cresce. Neles, são limpos, além da boca e das mãos, as facas e as colheres de cada comensal. E a arrumação da mesa também é essencial para se ostentar. Pratarias, bachelas, enxovais de tecidos raros e elaborados, além de cristais e vitros decorados. Na Renascença, não somente o comportamento à mesa é que muda, mas também as receitas. O prato, que antes era um prato individual, passa a ser regra, e tudo se conjuga para um maior refinamento à mesa. Desaparece aquela tendência medieval propriamente dita de mascarar os alimentos, condimentando-os exageradamente. O tempo de cozimento, que antes girava em torno de 24 horas, também é drasticamente reduzido, para que o sabor original da comida flore. E, embora a culinária do Renascimento continue a basear nas antigas técnicas medievais, como, por exemplo, o gosto pronunciado pelas especiarias em abundância, molhos ácidos e carnes assadas, surgem novas preocupações de associar a questão da saúde à questão da elaboração dos pratos. É durante o Renascimento que se desenvolve uma nova arte culinária, a pastelaria. E, das mãos de artistas italianos, nascem compotas de frutas, geleias, o maçapão, o marzipan, o nougat, que é um doce semelhante ao crocante, preparado com frutos secos, como amêndoas, avelãs, ou nozes tostadas com mel ou açúcar caramelado. E os melhores profissionais desse ramo eram os pasteleiros de Maria de Médicis, que foram os introdutores, na França, das novas técnicas dessa arte. Ficam de lado, nesse caso, aqueles grandes ensopados, guisados, e os famosos fricassés, que são os cozidos de carne, ligados com molho de limão e ovos, preparados, em geral, em panelas de barro. Mas, esse tipo de preparado culinário, mesmo assim, ainda arrasta uma legião muito grande de fãs na Inglaterra, da época elizabetana. Nesse sentido, principalmente na taverna, que era o coração pulsante da vida londrina, um microcosmos, onde se reuniam, discutiam, brigavam, duelavam, escreviam e amavam poetas e dramaturgos, é que nós encontramos o império desse tipo de fricassé. Nas tavernas também se apreciavam os bons vinhos, a cerveja, os licores e o saque, um vinho branco importado das Ilhas Canárias, o encorpado tinto da Ira da Madeira, o Cherry, o Bitter e o Metiglin, uma antiga bebida medicinal galesa, composta de água e mel fermentado. Sentado sobre as luzes das lanternas a óleo dessas tavernas, Shakespeare inspira-se para traçar, por exemplo, o perfil de um dos mais célebres beberrões da história do teatro, e certamente o mais rumoroso e o mais engraçado de todos eles, John Faustus, o príncipe das tavernas. E a bebida de Baco é mencionada em 26 das 37 obras teatrais de Shakespeare. Bebido com moderação, o néctar de Baco aguça o espírito. Por outro lado, porém, ele é capaz de transformar o homem numa máscara grotesca, induzindo-o, inclusive, a exercer também os seus piores instintos. Um desses momentos mais célebres, onde o vinho é mencionado, é uma cena de Macbeth, a cena do porteiro, em que este embriagado demora abrir os portões do castelo a Macduff. Mas o que se come nessas tavernas, além de se beber vinho? As refeições são abundantes e os pratos são bastante variados. Bistecas, rolês de porco, carne de carneiro de cabrito, vitela, coelho, ovos na manteiga, ostras, enguias, marinadas, peixes de lago, refogados de miúdos, o chamado quinto quarto dos animais, destinados geralmente aos pobres, doces de frutas secas e especiarias, pão de trigo de ótima qualidade e recém saído dos fornos. Uma dessas especialidades, o antílope cantada por Ben Johnson, é a batata, tubérculo recém importado do Novo Mundo e que se torna uma grande novidade na Europa. Frequentam a dita taverna, homens de corte da sociedade da época, cuja moda impõe o desdém aos molhos preparados com faisão para honrar as exóticas batatas. Essa atitude adapta-se muito às prescrições da Rainha Elizabeth ao impor aos súditos da sua corte três dias de jejum e abstinência de carnes vermelhas durante a semana. Segundas, quartas e sextas-feiras. Não obstante o principal intuito fosse aquele de incrementar a indústria pesqueira inglesa. As refeições elisabetanas são constituídas basicamente pelo breakfast matutino composto de pão, manteiga e cerveja para os pobres e de um denso cozido de carne e vegetais para os camponeses. O almoço consumido por volta das 11 horas é o dinner, composto por um assado de cabrito, coelho cozido em geral, bacon, peixe e acompanhado por cerveja, seguida de doces, naturalmente para as classes mais abastadas. Por volta das 17 horas, as pessoas consumiam um jantar leve, o supper, com caldos e eventualmente com alguma sobra do almoço. E as classes populares replicavam no jantar o que haviam consumido pela manhã, acrescentando algumas vezes biscoitos, queijos, ovos, pão e até mesmo alho. E a característica nacional dessa alimentação inglesa, em confronto com os outros países do restante da Europa, é que os cidadãos podem naturalmente se permitir ao grande consumo das carnes. Consumo esse que levou os franceses a chamarem os soldados ingleses de beef eaters, comedores de carne, nome ainda hoje usado pelos guardas reais da Torre de Londres. Algumas receitas, verdadeiros ensaios de bravura cenográfico-gastronômica, tem também um valor estético e de representação, como, por exemplo, pavões inteiros servidos com a própria plumagem, além de outros animais exóticos que hoje não fazem mais parte dos cardápios normais. Mas, afinal, o que se come nas tavernas? As refeições são abundantes, os pratos são bastante variados e temos bistecas, rolês de porco, carne de carneiro, vitela, coelho, na manteiga, ostras, enguias marinadas, peixes de lago, refogados de miúdos e o chamado quinto quarto dos animais, aquele pedaço destinado aos pobres. E doces de frutas secas, especiarias, pão de trigo de ótima qualidade e recém saído dos inumerosos fornos da cidade. e uma das especialidades, por exemplo, de Juan Chilope, cantada por Ben Johnson, é a batata, esse tubérculo recém importado do Novo Mundo que começa a frequentar as mesas da Europa. Frequentavam também a dita taverna, os homens da corte e da sociedade da época, cuja moda impõe o desdém aos molhos preparados com faisão, por exemplo, para honrar as exóticas batatas. Essa atitude adapta-se muito bem às prescrições da Rainha Elizabeth ao impor os súditos da sua coroa três dias de jejum e abstinência de carnes vermelhas durante a semana, ou seja, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não obstante, o principal intuito fosse aquele de incrementar a indústria pesqueira inglesa. Essas refeições elisabetanas são constituídas pelo breakfast matutino composto em geral por pão, manteiga, cerveja para os nobres e de um denso cozido de carne e vegetais para os camponeses. O almoço em geral consumido por volta das onze horas é o chamado dinner e ele previa um assado de cabrito de coelho cozido, bacon, peixe acompanhado de cerveja, seguido de doces naturalmente para as classes mais abastadas. E por volta das dezessete horas apreciava-se também um jantar leve ou supper com caldos e eventualmente com alguma sobra do almoço para as classes mais populares que replicavam no jantar aquilo que consumiam pela manhã acrescentando algumas vezes biscoitos, queijos, ovos, pão e inclusive alho. E uma característica nacional da alimentação inglesa em confronto com a alimentação de outros países é que os cidadãos podem naturalmente se permitir um grande e excessivo consumo de carnes. Os cidadãos franceses inclusive chamavam os soldados ingleses de beef eaters comedores de carne o nome que aliás até hoje é utilizado pelos guardas reais da torre de Londres. E a grande novidade é que algumas receitas são verdadeiros ensaios de bravura cenográfico gastronômica e tem também além de um valor estético de representação como por exemplo pavões que eram depenados assados e recobertos com a sua própria plumagem além de outros tipos de animais que hoje em dia não fazem mais parte de nenhum cardápio europeu. E as sobremesas eram acompanhadas por vinhos doces como o vinho do porto e a mal vazia prevém também frutas frescas algumas delas cozidas outras assadas no forno com canela açúcar mel e os chamados sweet meats e também copos e outros objetos ficavam alinhados sobre os aparadores e os valetes serviam os convidados regularmente de vinho e de cerveja os comensais serviam-se apenas colocando alimentos sobre grossas fatias de pão ou dentro de pratos de madeira na obra de Shakespeare talvez o banquete tenha um papel de extrema importância é durante a sua preparação e a sua realização que acontecem encontros vinganças reconhecimentos reconhecimentos e onde se estabelecem obviamente alianças onde tramas são ordidas são cometidos homicídios e complôs mas também é um lugar onde se chega ao final feliz em algumas das suas tramas é um catálogo bastante amplo e poderíamos citar assim alguns exemplos mais clássicos de Macbeth o banquete de Macbeth para celebrar o assassinato de banco no ato 3 da cena 4 que termina abruptamente quando Macbeth vê o fantasma de banco nesse caso esse banquete aponta a culpa de Macbeth e marca o início da decadência do seu reinado e da sua personalidade há também o terrível banquete ao final de Titus Andrônicos que celebra também uma vingança uma mesa trazida à cena é seguida pela entrada de Titus vestido de cozinheiro e que coloca sobre essa mesa as travessas com as carnes dos filhos da imperatriz preparados no formato de tortas Titus prepara com cuidado essas iguarias desse banquete canibal sangrando os príncipes Quiram e Demetrios como porcos após terem estuprado Lavínia a plateia leitor nesse caso vê Tamora saborear seus próprios filhos também em Timão de Atenas nos é oferecida outra ocasião para mostrar o lado escuro da comensalidade que se transforma naquela perfeita ocasião para uma vingança nesse drama tardio a intenção é aquela de revelar a corrupção e o apego ao dinheiro pela excessiva e exagerada amargura nessa atmosfera do convívio que é a própria raiz etimológica da palavra conviver viver desfrutar em companhia o banquete de Timão é o puro desprazer que quando uma característica fundamental desses banquetes justamente é a busca pelo prazer o exagero desse prazer causa o esvacelamento físico-moral no caso da obra de Shakespeare por muitos motivos um tipo de refeição afirma-se como obrigatória em certas situações e o seu valor está cheio de simbolismo e esse caso é o banquete assim o primeiro elemento que distingue os homens civilizados dos animais e dos bárbaros ou seja aqueles que ainda estão muito próximos ao estado da bestialidade é o sistema de valores elaborado pelo mundo greco-romano que é o sistema da comensalidade comer não somente para saciar a fome mas sim para satisfazer uma necessidade primária do corpo mas também acima de tudo para obter-se prazer assim esse momento da comensalidade é aquele que transforma todas essas ocasiões num grande momento e num gesto de comunicação repleto de conteúdos sociais o convívio é a imagem da própria vida em comunidade e o banquete é um dos maiores sinais da identidade de um grupo e aí e aí E aí